E a Elisa quer mais uma caipinha? Hum, não. E hoje eu preparei pra você, ela tá geladinha. Tá bom então, só mais essa, hein? Atente mesmo. Ai, tá uma delícia. Acho que tá meio forte, sabia? Sério? Ah, tá forte, né? Nossa, calma, calma. Eu tô meio... Ei, me ajuda a Elisa. Ai, caramba, você vai me esconder. Não venha! Elisa, não venha! Não, respira, não respira. Tá bem. Não vai fazer a expressão boca a boca nela, tá? É sua irmã e é nojento. Que que houve? É a Sofia. A Sofia passou mal, desequilibrou, cai na psílio, quase não vai poder. Sofia? Filha! A Sofia! Liga pro médico, já, mano. Vou lá. O que foi? O que aconteceu? Você tá bem? Não tá bem? Sim. Você tá bem, meu amor? Meu amor. Você tá bem? Eu não tenho nem 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 nem